O vídeo de hoje é um daqueles vídeos que vocês amam. Vídeos de comprinhas. Bom, se a gente ainda não se conhece, muito prazer. O meu nome é Deusa Constanze. Eu sou consultora de imagem e estilo, apaixonada por moda, beleza, decoração, tudo o que envolve o universo feminino. E a gente fala sobre tudo isso aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Me segue também lá no Instagram, que todos os dias tem dicas incríveis. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí quais foram as minhas últimas comprinhas de moda. Confesso pra vocês que esse negócio de reforma tá meio duro pra mim, viu? Tirar esse consumismo do meu espírito. Me ajuda, senhor. Eu preciso ser minimalista. Mentira, eu não tô nem tentando, tá, gente? Mas realmente a gente precisa aí ter uma ideia de consumo melhor. Vamos aproveitar melhor o nosso dinheiro. Usar pra coisas que a gente realmente precisa. Mas, além disso, né, não tem como. Eu amo moda, amo beleza. E é claro que às vezes a gente compra uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O meu último vídeo de comprinhas já faz, acho que, uns dois meses. Pelo tempo, assim, vocês vão ver que nem comprei tanto assim. Comprei, comprei, mas não comprei tanto. Aqui, como eu disse, vão estar só as minhas comprinhas de moda. Mas também eu fiz comprinhas de beleza nos últimos dias aí. Se vocês quiserem um vídeo com as comprinhas de beleza, me conta aqui embaixo nos comentários que eu gravo também, tá bom? Tem produtinhos aí de marca nacional que eu comprei, tô usando e amando. Então, se vocês quiserem saber, me conta aqui embaixo nos comentários. Agora, falando das peças de hoje que eu vou apresentar pra vocês, eu fui em algumas lojas de departamento, passei um pouquinho pelo shopping. Vai estar aqui embaixo, tudo que eu encontrar, tudo que tiver no site disponível, eu vou deixar o link das peças pra vocês aqui embaixo, pra vocês não ficarem tristes comigo. Se eu não lembrar o preço da peça, eu não vou falar, então não vai estar aqui na tela. Mas o link vai estar aqui embaixo, tá bom? Então é só vocês entrarem e darem uma olhadinha. É a loja da minha amiga By Camila Amaral, tem e-commerce. Mas eu vou deixar, além das peças, né, dos links das peças que estiverem disponível, eu vou deixar também o Instagram. Então é só vocês chamarem ali por direct, se vocês tiverem alguma dúvida, pra vocês poderem conversar e adquirir. Ou as peças que eu tô mostrando aqui, ou outras peças, porque a loja é incrível. Mas bora lá mostrar essas comprinhas. Vou começar pela C&A. Eu dei uma voltinha pelo shopping procurando uma hot paint dourada, um pouco antes do carnaval. Acabei entrando na C&A e não resisti, comprei duas camisetas. Só não comprei mais coisas porque não deu tempo de entrar no provador pra provar e eu tava com pressa. Mas as camisetas eu super garanti. Começar mostrando a primeira. Essa daqui amarelinha, escrita influencer. É uma camiseta muito linda. Eu achava que loira não usava amarelo. Um bom tempo atrás eu tinha aí esse paradigma, vamos dizer assim, de que por ser loira eu não podia usar amarelo. Mas hoje em dia eu amo, uso bastante. É claro que eu uso um tom de amarelo que tá dentro da minha cartela, que não é um amarelo tão vibrante. É um amarelo mais suave, vamos dizer assim, um amarelo mais opaco, como esse da camiseta. Eu achei que ficou super bonita. Pra mim, amei. Tô apaixonada por ela. Ainda não usei porque tava segurando pra fazer vídeo pra vocês. Mas o preço dela foi super bom, R$29,90. E eu vou usar muito, muito mesmo. A segunda camiseta é essa daqui, olha. Ela é num tom de marrom maravilhoso. E vocês já estão cansadas de saber que eu amo esse mix. De marrom com preto, eu acho super elegante. Os tons terrosos, né, tão com tudo. Então essa camiseta com certeza vai virar um uniforme pra mim, gente. Eu achei ela muito linda. E esse rosto estampado nela me lembra uma obra de arte. Olha isso, que lindo. Ainda tá escrito Imagination. Eu adorei. O preço dela foi R$39,90. E ela é da coleção Mindset. Então, com certeza, deve ter online. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá bom? Agora, passando pra próxima loja. É a loja Renner, né, minha querida companheira. Renner, paga nós. Tanto que eu te divulgo, minha amiga. Quem sabe um dia ela não me nota. Gente, depois de tanto provador lá na Renner, é impossível. Toda vez que eu vou lá, eu já sei que eu não vou resistir a alguma coisinha. Eu vou comprar. Nesse apanhado de comprinhas aqui, eu nem sei se tem só um provador. Talvez tenha comprinhas de mais de um provador. Porque eu fui várias vezes, né? Eu fiz vários provadores ultimamente pra vocês. Eu sei que vocês adoram. Então, eu tô fazendo bastante. Mas vou começar mostrando aqui essa primeira peça. Que é um top, uma blusa verde. Muito linda. Tá aí outra cor que eu não usava de jeito nenhum. E ultimamente eu ando apaixonada. Ela tem essa estampa de poá. Que é uma estampa clássica. Uma estampa super feminina. E eu amei esse poá especialmente porque ele é meio assimétrico. Cada bolinha é de um tamanho. Então, eu achei muito fofo. A modelagem dela também tá muito linda. Ela tem aqui na barra esse elástico. Que deixa ela confortável. Fica bonitinha. Fica no lugar. Eu já usei essa blusinha várias vezes. Não resisti. Achei ela muito linda. A manguinha fofa também, olha. É muito bem feita. Bem costurada. A modelagem da Renner tá incrível, gente. As peças estão muito bem feitas. Pode ver, ó. Que até dentro da manguinha bufante tem um pedacinho de tecido. Pra deixar a manguinha um pouco mais armada. Mas é uma coisa bem discreta. Bem bonita. É só pra ficar bonito mesmo. Esse decote transpassado eu amo. É um dos meus xodós. Eu amo todas as blusas com esse decote. Esse decote V, né. Ele dá uma afinada na silhueta. Deixa o colo muito bonito. Então, eu sou fã. Outra peça que eu trouxe pra casa vinda de provador. Foi esse macaquinho. Muita gente no provador falou, ai, leva o macaquinho, pelo amor de Deus. Realmente, gente, não aguentei. Trouxe o macaquinho pra casa. A modelagem dele tá super bonita. Vestiu super bem. Ele tem um comprimento mais longo, mais certinho, assim, que não fica tão curto. Então, a gente fica mais confortável, sabe? Às vezes é complicado, porque tem modelagem que ele fica muito curto, mostrando muita perna. Eu fico um pouco desconfortável. Mas esse daqui foi perfeito. Ele é mais compridinho, então fica super bonito. Também tem essa modelagem do decote transpassado. Na Renner isso é muito forte. E eles sempre acertam. Esse daqui em especial tem um botãozinho de pressão, olha, no decote pra dar uma segurada. Então, a gente fica super confortável. A alcinha dele é mais larguinha, então a gente consegue usar com sutiã. Tem bolso. Ai, que a gente ama bolso. E ainda tem essa tirinha de tecido no mesmo tecido do look, pra gente poder marcar a cintura. Deixar mais acinturadinho, mais bonitinho. E o preço foi R$159,90. Outra peça que eu amei na Renner e que eu já usei bastante foi esta calça de alfaiataria. Gente, a modelagem dela é muito perfeita. Ela fica com o cos na altura super certinha, assim, sabe? Um cos alto acima do umbigo, só que sem ficar tão alto a ponto de deixar o tronco desproporcional. Tem essa funiladinha na barra que tá super em alta. Essa modelagem que dá uma afinada na barra. Como se não bastasse, ainda tem esse detalhezinho, ó, de dois botões na barra que fica super charmoso. Ela também tem bolso e essas pregas na frente dão uma disfarçadinha no volume. Então, eu amei. Já virou uniforme pra mim também. Outra peça linda que eu encontrei lá na Renner, mas acabei não mostrando no provador, foi esse top maravilhoso no azul marinho. Eu amei o tecido, ele tem um caimento bem fluidinho, muito lindo. Com essa manguinha morcego, então quem não gosta muito de mostrar o braço, porque tem volume, vai se sentir super bem com essa manga. Ela dá uma boa disfarçada no volume do braço. Essa barra, olha, drapeada, muito bonita, que dá pra você amarrar pra trás e fazer um decote super bonito. Dá um charme, sabe? Eu achei muito bonita essa modelagem bem diferente. E esse decote transpassado também traz um toque de elegância que alonga a nossa silhueta. O preço dela foi R$139,90. E né, na cor marinho aí, uma cor super elegante pra gente usar no dia a dia, no trabalho, pra sair. Se você quiser sair com ela, é só misturar com uma parte de baixo mais despojada, um jeans, um jeans clarinho, ou uma roupa colorida embaixo, estampada, vai ficar super bonita. Mais uma peça linda de provador, que agora é minha. Essa saia clochar maravilhosa. Ela é de viscose com linho, então o caimento dela fica muito bonito no corpo, fica meio fluidinho, mas sem perder, sabe, aquele toque de riqueza encorpada do linho. Eu amei. A estampa dela também é muito elegante por causa das cores, né, esses tons terrosos com as folhagens aí, bem fininhas, delicadas. Eu achei muito bonita, muito feminina. O clochar, né, que eu amo, eu amo esse cos, eu acho muito elegante, fica muito bonito. Com bolso, que eu amo também. E os botões de madeira, os botões frontais de madeira, que traz aquele toque do natural, do rústico. Eu achei super bonito. Eu me apaixonei por essa saia desde a primeira vez que eu vi. E é claro, já me pediram looks com ela, que acho que teve mais gente que comprou o dia que eu fiz provador. Aí já me pediram, Deusa, faz vídeo de looks com a saia midi de folhagem. Vou fazer, amiga, amei a ideia de vídeo, amei a sugestão, obrigada. Pra finalizar agora as comprinhas da Renner em grande estilo. Tcharam! Eu trouxe o vestido verde. Gente, esse vestido, essa estampa, até no caixa, a hora que eu tava pagando, a moça me elogiu. Ela falou, nossa, esse vestido é muito lindo, essa estampa é muito elegante. Realmente, ele tem uma pegadinha de safari com as zebrinhas, leão, girafa, muito lindo. E os tons desse verde, os tons desse vestido estão muito elegantes. Também é um verde não tão vibrante, não tão aberto, vamos dizer assim. Então, eu amei. Tem uns toques de cor, mas tudo numa paleta muito suave, muito elegante. Então, eu achei a minha cara. Esses recortes também estão muito lindos. A simetria na barra, essa fluidez, tá maravilhoso. E esses detalhes aqui, ó, também, dos botões dourados no decote, ficou muito lindo. Deixou o decote fechadinho, elegante e perfeito. O valor dele foi R$ 1,99,90. Agora, vamos pra terceira loja, que é a loja da minha amiga, by Camila Amaral. Gente, a minha amiga, primeiro que ela é estilista, formada em moda, cool hunter. Incrível! Se você ainda não segue ela no Instagram, aproveita pra seguir. Me segue também, tá bom? Deus é Constanze. A gente dá muitas dicas lá, todos os dias. E a Cami, ela tem um estilo super moderno, super cool. Ela é jovem, ela é chique, sabe? Adoro. Ela mora em Curitiba. E ela tá abrindo uma loja, um e-commerce maravilhoso, com uma curadoria incrível. Então, ela escolhe as peças a dedos. São peças muito modernas, muito chiques e com preço mara também. Então, já vou começar mostrando aqui pra vocês terem uma ideia. A minha primeira compra na loja, tá? É a primeira porque eu sei que serão muitas. Eu amo esse estilo moderno. É moderna, mas sem perder o toque feminino. É exatamente o meu estilo, é exatamente como eu gosto de me vestir. E as peças não são óbvias. Então, não é coisa que você encontra em qualquer lugar. Vale muito a pena vocês darem uma olhadinha, tá? No site, no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Começando por esta calça. Gente, olhem essa calça. Ela é em terracota, linda, com esse cintinho super diferenciado. A modelagem dela é algo assim, ó, que eu nunca vi. Ela também tem essa modelagem mais cenoura, assim, que dá uma afinadinha embaixo. Mas esse tecido que tem na frente, esse recorte que tem na frente, é algo assim, surreal. Nunca vi nada parecido. Me apaixonei. E óbvio que já garanti a minha. Próxima peça by Camila Amaral. Olhem esta camisa. Apenas olhem a beleza desta camisa, gente. Que peça mais maravilhosa. Eu sou viciada em camisas brancas. Eu tenho muitas. Mas essa daqui, em especial, não é nada parecida com nada que eu tenho em casa. Então, assim, é uma peça statement. Uma peça única. Que fica linda. Desde se a gente usar com jeans, uma calça preta, uma calça pantalona. Não tem como. Qualquer peça que você coloque com ela vai ficar linda, vai ficar incrível. Essa modelagem tem uma pegadinha vitoriana que tá super em alta, ó. Com a manguinha bufante. Detalhe no punho. Esse detalhe de renda, de transparência também, traz todo um diferencial pra peça. Uma peça super bonita, feminina e elegante. Eu sei que eu tô devendo pra vocês o vídeo Como Usar Transparência, tá bom? Eu tô meio corrida com esse negócio da reforma. E eu quero fazer realmente um vídeo que mostre muito fácil pra vocês os exemplos. Pra vocês realmente aprenderem e fixarem as dicas que eu quero dar pra vocês. Na hora de escolher como usar as suas transparências aí. Então, só mais um pouquinho de paciência, tá bom? Talvez eu grave esse vídeo só na casa nova. Que eu vou ter mais espaço, vou ter cenário, vai ficar melhor. Mas se eu conseguir gravar, eu gravo com o maior carinho, o maior prazer. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever. Pra você não perder essa dica que tá vindo por aí, tá bom? Agora, pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro. Gente, acho que essa daqui é a minha peça favorita dos últimos tempos. Tipo, o vestido que eu mais amei nos últimos tempos, com certeza. É um vestido, né, da coleção da Kami. E também tem essa pegada vitoriana da manga bufante, desses detalhes vazados na manga. Ele é super confortável, tá? Ele não prende o corpo, a modelagem dele é perfeita. Fica linda no corpo. Eu amei, do jeitinho que eu gosto. Sem me apertar, sem me machucar. Mas desenhando o meu corpo, deixando com linhas bonitas. Ele tem esse decote transpassado, que eu já falei pra vocês, que é um dos meus decotes favoritos. Tem a manguinha bufante, que deixa feminino, que deixa suave. Tem um comprimento perfeito, que dá pra gente usar tanto dia quanto à noite pra sair. E essa cor, gente, o que é essa cor? Inclusive, se preparem, viu, que a gente vai viver um inverno que a gente nunca viveu antes. Um inverno super colorido. Tá vindo vídeos de tendências também, pra eu contar pra vocês todas as tendências de inverno que estão surgindo por aí. Então, se você não é inscrita no canal, mais uma vez, aproveita pra se inscrever. Não perde essa chance, que esse vídeo vai estar incrível, super recheado. Eu vou fazer outra playlist, assim como eu fiz as tendências de verão 2020. Eu vou fazer das tendências de inverno 2020. Muito conteúdo, muita coisa legal pra vocês aprenderem, anotarem e fazerem compras assertivas, tá bom? Agora, eu quero que você me conte aqui embaixo qual foi sua peça favorita das minhas comprinhas. Qual você compraria? Se você já comprou alguma dessas, me conta também, que eu vou amar saber. Se você quiser vídeo de como usar alguma delas, me conta aqui embaixo também, que eu vou ficar super feliz em fazer esse vídeo, combinado? Um super beijo, te espero lá no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!